A Casa dos Treinadores vai reunir no espaço da Casa Brasil treinadores olímpicos e paralímpicos do mundo todo até o dia 11 de agosto. O evento vai contar com apresentações, discussões e workshops sobre a formação de técnicos esportivos. A primeira palestra foi de Marcos Lerbá, que conquistou diversos títulos mundiais à frente da seleção brasileira de vôleibol masculino. Essa oportunidade abre uma visão maior do que vem sendo feito no mundo e, claro, oportuniza que a gente trace planejamento em vários esportes, planejamentos estratégicos que possam possibilitar ao Brasil, no futuro, alcançar grandes resultados. A Casa dos Treinadores é uma parceria entre o Ministério do Esporte, o Conselho...